Eu não posso te tretar não? Vai tomar um bucho, agora a gente vai tentar coisar um bucho roubado. Beleza. Não! Eu tô de cara ali, velho. Pega a baraca, vai, vai a baraca. Duvido fazer uma live zoando. Ai, que susto duvido. Fazer uma voz totalmente diferente e fazer a live inteira, assim. Para, minha coisa aqui é séria, rapaz. Aqui é uma live séria, aqui não é live zoeira não, porra. Fudeu, posso, posso, posso. Tem cara aqui, hein. Desceu já, baraca. Tô aqui no primeiro andar. É de cima do prédio? Tô aqui no primeiro andar. É de cima. Não é não, porra, o cara passou aqui. É isso. Posso ir? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei que era aqui, arrombado? É tu. Tô perguntando até que cara vai lá. Deixa eu ouvir que é barato. Não, é muito grande, não. Olha. Eu quero ir mais. Olha o cara aí, porra. Pega, Todd. Pega o ladrão. Pega o ladrão, porra. Pega o ladrão, Todd. Pega, förra. Pega o ladrão, Todd. Pega, Todd. A metralha é o cara, cê me deu. Comer o rabo do Bishop aqui, porra. Me ajuda aqui, porra. Já era, Bishop, porra. Bishop já era, porra. Não tá vendo ele morto lá, não? Um minuto silêncio pelo Bishop aí, mano. Comer a bunda do Bishop, porra. Conta o hino nacional aí, porra. Já morreu, qual é, Bishop? Eu falei, tinha caído uns três, que era fulgando nele. Ó, tem tiro. Esse povo tá andando, cara. Ó, Baraka, tá vendo aquele... De lá embaixo, lá, ó. Se você tiver, mira. Tem um cara lá, tem dois, ó. Aquele de trás, lá, sozinho, ó. Baraka, lá atrás, lá. Lá na boca, tá olhando o cara ali, porra. Lá na boca, tá olhando. Morre, filho da puta. Meu Deus, o cara não morre mais, não, velho. O cara não morre mais, né? O cara não morre mais, velho. Caraca, vai trocar. Ó lá, o cara lá, Baraka, ó. No prédio, não? Baraka. Pera aí, viado. Dois, ó. Três. Caralho. Não cai lá embaixo, não cai lá embaixo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Aqui tá subindo, você tá drogado. O cara não chegou perto do prédio ainda, porra. Você não tá falando? Mano, três caras naquele prédio lá embaixo, Baraka, ó. Você tá na noia, né, Tori? Olha lá, baraka. Aquele prédio 105, lá, ó. Não tenho mira, não tenho mira. Eu não tenho mira. Eu não tenho... É tipo o Vitor aí, ó. Aqui na frente, aqui na frente. O Balagabundo pegou o caprichinho. Aqui na frente, aqui, ó. Na minha frente, na casinha, aqui, ó. Tori, na minha frente, na casinha, aqui, Tori. Tui, tui. Que ótimo! Baraka, tiver pelo menos bola de SMG aí. Por favor. Tori, tá cheio de cara aqui na frente, Tori. Pode ir, tá cheio de cara, porra. Posso, posso, posso. Pode ir, é chato pra caralho. Tem problema? Do outro lado da rua, do outro lado da rua. Um, nove, cinco. Nove, cinco, nove, cinco, nove, cinco, nove, cinco. Cheio. Minada, na sua frente, do outro lado da rua. Matei, 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 já era. Entendeu? Matou todos? O cara caiu direto, pelo menos. Meu Deus, cara do Pred lá, que cê falou. Agora é hora da gente pegar eles. Meu Deus. A do Pred lá, porra. Deve ter vazado. Tava lá em cima, já vazou, já vazou. Pegar o que, porra? Pega o M4. Que que é, caralho? Eu quero M4, porra. Eu quero, eu quero. Eu já tenho, eu já tenho. Pega essa miri, pega essa miri. Pega essa miri, já tem. Eu quero, eu quero. Pega, Vitor, pega, Vitor. Boca de lata. Não, de T-M4. Peguei, peguei. M4, não é, só a mira, porra. Cadê os caras deitados e falou? Ih, tem o meu perão e mata. Corre na Renata, corre na Renata, Todd. Já era, já era, já era. Não, correu, não, tá viva, tá viva. Agora tá, não. Tô indo lá, tô indo lá. Já era, já era. Tem que dizer, tem que dizer. Tá na casa, tá na casa, tá na casa dela lá. Tá na casa dela lá, pô. O cara tá lá dentro. O cara tá lá dentro. Nem acredito que eu morri antes do Todd, velho. Humilhação demais. Aí, Mara, que sai do céu. Derrubei, derrubei, derrubei. Não, o barato derrubou. Levanta, levanta ele. Rápido, rápido, Todd. 23, 23. Não, eu caí também. Olha a porta. Olha o cara tá abrindo a porta lá. Olha o Todd caindo também. Caraca, vem levantar a gente. O cara tá abrindo a porta e fechando, que nem um retardado. Levanta ele, Todd. Eu tô caído. O cara tá abrindo. O cara tá fazendo assim com a porta, assim, o tempo todo, assim, ó. Meu Deus. Eu vou botar ele primeiro. Eu vou botar ele. Que eu caí também. Fica parado, Victor. Ai, Victor. Ai, vai, gostosa. Vai. Ai. Yes, cachorro. Vai, vai. Isso, cheira a molda do Todd. Isso, suruba. Ai, que delícia, cara. Ai. Tcharam. Ui, todo mundo todo. Cheirou. Ainda tá com o retorno aí, ainda. Oi. Tá com o retorno aí, ainda. O quê? Tá com o retorno aí, ainda. Retorno de quem? De Jesus? Do Zach, velho. Retorno do áudio. Do áudio? Você fala do áudio, do áudio do jogo? Sim. Não. Dá, dá caldo, Discord. Ainda tá com o retorno? Ué, não tô entendendo. Como assim? Mano, é o Zach. Tava com o retorno, meu áudio. Isaac? Isaac. O Zach. Quem é Zach, porra? Não conheço, não. Poxa. Meu Deus do céu. Cara, eu não acredito. Fala de novo. Eu não tô ouvindo o que tá falando. Mano. Ele é o Zach. A partida passada, velho. O Zach. A partida passada? Não joguei com nenhum Zach na partida passada? Não. Para que ele burro. Ele tava se fingindo de burro, não. Não, caramba. Eu tô zoando, cara. Filha da mãe. Tá corretorno ou não, aí, mano? Ah, não, porra. Ah, de boa, então. Vem cá, pega a cura. Cadê? Quem é que queria cura? Quem é que queria cura? É o Vitor. Dá pro Vitor. Tô precisando de arma, porra. Não tem erro, não, Todd? Não, eu tô de... Pará. Pega aqui, ó. Pega isso aqui, ó. O Vitor. O Riga 2 aqui. Baraca. Nossa Senhora. Fala lá. Que dia que você vai jogar, Subvivo Squad? Tá bugado, aquela porra do que jogo, velho. Tá bugado demais, velho. Pelo pecinho, viado. Tá bugado demais, velho. Tem mais negocidade aqui. A televisão do... Caralho, eu vou sem capacete até agora. Meu Deus do céu. Passei por 400 capacete. Caramba, tem o luxo dos caras aqui, ó. Tem o luxo dos caras aqui que eu matei, velho. Tem o luxo dos caras aqui que eu matei, velho. Tem o luxo dos caras aí? Tem o luxo dos caras aqui que eu matei, velho. Ah não, que eu tô usando. Vou matar o resto dos caras ali, pô. Eu tava aqui com esses prédio aqui, ó. Tinha três aí. O Baraca. Oi. O Baraca, eu vou subir em cima na montanha. O Baraca tá mal agado, cara. Vai ter live até 5 horas da manhã. No caso, pra vocês aí, é 3 horas da manhã no Brasil. Só que eu não sei de que o jogo vai ser ainda. Não sei de qual game vai ser ainda. Por enquanto, vamos jogar aqui até enjoar. Vamos jogar até enjoar aqui o... O... O Baraca tá aqui, pô. Tá gritando que na rapariga pode... O Baraca sempre deixando nosso lado. Para sempre. Faz 50, 50 no Survivor Royale. Survivor Royale 50, 50? Galera anima. Quem anima, galera? Faz 50, 50 no Survivor Royale ou não? 50 versus 50 no Survivor Royale? Quem quer mandar um, quem não quer, manda dois. Quem quer mandar um, quem não quer, manda dois. Dois. Melhorar. Porque tá bem mais suave. Eu faço 50, 50 no Survivor Royale ou não, galera? Quem quer bola de... De 1.4. Vixi, o chat tá bem dividido, hein, mano? Meu Deus. Vou ter que abrir uma votação. Assim não vai dar pra me saber quem que eles querem, não. Vou abrir uma votação aqui. Deixa eu abrir uma votação aqui na live. Pera aí. Tem que abrir uma votação aqui na live aqui, calma aí. Quem quer, volta 16. Uma pesquisa aqui, ó. Vamos pra uma pesquisa. Pergunta. Survivor. Rola. 50 e 50. Opção 1. Sim. Opção 2. Nem fudendo. Nem. Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho. Já cartão. Vai aparecer pra vocês na live aí, galera. Um cartãozinho pra votar. Beleza? Eu vou acompanhando a votação aqui. Atualiza a live, galera. Fecha a live e abre de novo. Vai aparecer a votação aí, por favor. Para. Não precisa de mandar mais número não, pô. Atualiza a live e volta, galera. Deixa eu atualizar a minha live aqui pra poder ver a votação. Apareceu um izinho aí no canto, um negocinho no canto. Vocês clicam lá no izinho. Aí vai ter a votação, beleza? Até agora tá 50 a 50. Vamos ver a votação até o que vai. 50%. 50%. Relaxa. Agora nem eles veem a votação. Eu vou dar uns... Vou dar uns... Tá 33. Vamos lá no 240. 5 minutos pra me ver a votação. Beleza, galera? Vai votando. Vai votando aí que eu vou vendo, galera. Nem que podendo. Vai votar negro aí que eu vou votar salto. Vai votando em baixo. Carro também. E carro ali, ó. 50. Vai lugar de braço. De carro. Tem moto também, pô. Vai votando, clã. Vai votando. Olha aí, olha. Mano, tão dizendo que saiu o pub aqui pra... Tá, 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 tá. Mentira, mentira, mentira. É mentira, pô. Vem cá, galera. Olha a redrop aqui, ó. Pode sair. Guys, guys, guys. Corre, corre. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira no redrop. Acabaram de matar o cara no redrop lá, calma. Redrop, redrop, redrop. Calma. Deixa os caras... Deixa eles ir pro redrop e a gente mata eles, pô. O gás, pô. Aperta, aperta, pô. O gás tá perto. A gente morre não, relaxa. Tira o ar. O cara é do nosso lado aqui, ó. O cara é do nosso lado. Mata, porra. Mata logo. 150. Droga o esquipinho, droga o esquipinho. Bora, galera. Bora, galera. O gás vai vir. Bora, bora. Quando eu tô pra trás aqui, ó. Bora, galera. Tá melhor, então? Você vai voar o horário, fuleiro? Carro, tá fluido lá. Tira, tira. A gente tá ganhando. De onde eu tô tomando tiro? De onde eu tô tomando tiro? 15, 15. Com nossa costa. Toma tiro. 15? Com nossa costa, com nossa costa. 75, 75. Peraí, porra. Vamos embora. Vamos embora, ó, gás. Ó, gás. Vamos embora, vamos embora. Vaza. Tá negativo aqui. Vai, vaza, vai. Vamos vazar, vai. Sem cura, velho. Eu tenho cura. Bora que eu te dou cura. Bora. Ih, Vitor, vem cá, Vitor. Vem cá, Vitor, que eu vou te dar pra cura nessa árvore aqui, ó. Muito longe, Todd. Vitor, aqui, Vitor. Pega aqui, Vitor. Calma, as costas, calma. Vitor, pega aqui, Vitor. Cura, Vitor. Vitor, aí, ó. Corre aí, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Ah, baraca. Ah, mano, ele tava cabando virado pra mim, eu não resisti, porra. Tá tirando aonde? Aonde, Todd? O esquipinho lá, ó. Atrás, atrás. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O que é isso? Pode ter tirado aqui no chão. O que que eu tô tirando aqui? Vai pra esquerda, Todd, que eu vou pra direita. Ataquei flecha? Matei, matei. Eu não cheguei nele. Boa, Todd. Matei, matei, matei. Já morreu, 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 morreu. Bora pra sair, vai. Onde? Onde? Porém, o pneu do carro, bora. Bora. É. W. Diga o W lá. Tô vendo não, meu celular não reteriza Chega mais pra cá Achei Ah, eu queria babar um kill Opa, tirando a gente Acho que é Mano, acho que eu fiz umas 100 kills Só nessa live aqui, mano, na moral Toda a partida eu pego 12, 13, 14, toda hora Buraco, acho que tem negócio em cima, pô Aqui? É, ali pra esquerda Não, mano, tô na cara e tô com pouca bala De M4, Vítor, Vítor, vem cá Tô dizendo que tinha cara aí Tirou, hein Ele caiu direto ou não, hein? Vítor, 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 aqui Bala de M4 Opa, tira ali, tira ali 62% tá preferindo Que balinha, meu neném Valeu, Tó Nois Onde, pessoal, não sou Ui Ui Ai, segura, amor Que isso 60% tá preferindo Sendo, cara, uma unha Mano, o cara tem bala de M4 aqui, ó Pega aqui, ó Vamos pra safe Vambora, véi Bora véi, bora véi Será que dá galera? Será que dá pra fazer 20 kill nessa partida? Não dá mais não Eu nem sei quantos kill que eu tô véi, 13, 14 Vai ter naquelas casilhas, com certeza Olha o link do Skipping aí, vizinho Tem no Skipping? Agora que eu fui ver aqui na live, minha voz tá bom É o quê? Tá bom, está o quê? Tem ninguém no Skipping Aí no Discord, minha voz tá mó zoada Tá, seu microfone tá estourado, por isso que eu baixei Tem outro fone não, pra colocar? Tem B-Shop Eu tô sem fone, mano Olha o retorno Olha lá, negro, no W, W, W Para de chegar a mensagem Tomando na cabeça Deu bem, deu bem Sai, sai, tem mais Sai, 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 sai Esconde, 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 esconde Não, atrás de mim, Vitor Atrás de mim, Vitor Esconde, atrás de mim Tem cara lá em 300, lá Atrás, pô, pra não empurrar, porra Não falei atrás? Nossa, mano, vou roubar o... Tem mais, tem mais Agora uma kill, minha Vamos lá Onde, mano? Onde, mano? No, 285 Não tinha, não tinha Tomou Nossa, que balinha Primeiro Jodi Baraca Igreja demais Baraca Abou duas Comidas Tá maluco Tá maluco Caralho, burracas Foi topo Aí foi, caralho Mas tem ouço Olha só E aí